Olá, galera! Como vamos? Sou o chefe Salvadori, meu nome é Paolo, 30 anos de experiência nesse mercado e hoje estamos aqui para falar sobre como lidar com concorrência, se diferenciar e se manter. Por que eu vou falar isso? Porque a culinária mediterrânea tem um facílimo acesso e uma abrangência muito grande no mercado atualmente. Quem é a nossa maior concorrência? Como é que a gente lida com a concorrência? Como é que a gente faz a diferença dentro da concorrência? Por que eu falo isso? Porque, obviamente, tudo que é mercado que tem, digamos, força e vontade para crescer, automaticamente cria concorrência. A gente precisa ser esperto. Vamos partir do presuposto que nós vamos querer trabalhar com a culinária mediterrânea. Então, nós vamos ter que pensar o quê? Porque, primeiro, é de fácil acesso. Segundo, agrada gregos e troianos. Terceiro, é de facílima produção. Quarto, ela dá realmente um retorno danado. Por quê? Porque o produto versus lucro e versus qualidade é altamente rentável. Mas altamente é rentável mesmo. Então, a gente tem que começar a pensar nesse tipo de situações. A gente tem que ficar esperto. Para você criar uma qualidade inestimável, você necessariamente precisa de ter conhecimento. Por que é isso? Como é que a gente vai fazer uma coisa perfeita se a gente não conhecer isso com antecedência? Se eu quero fazer um espaguete de fruto no mar, eu preciso saber o tempo que demora o polvo para cozinhar. Preciso saber que o camarão demora três minutos para cozinhar. Que os outros moluscos, que são mexilhão e lula, podem cozinhar tranquilamente. Então, como é que a gente fica esperto caso que a gente precise preparar um prato? Ou na residência da pessoa, ou na sua casa, e você poder entregar no delivery. Item número um. Você tem que começar a aprender a conhecer os ingredientes. Como é que a gente conhece os ingredientes? Tomando conhecimento. Como é que a gente cria conhecimento? Bom, hoje em dia a gente ou se inscreve em cursos e estuda três anos, quatro anos, dois anos, que seja, faculdade, coisa desse tipo. E a gente se especializa. Ou você adquire cursos online. Queria eu que 30 anos atrás tivesse a internet e que tivesse uma possibilidade de acessar os cursos online. Eu teria trabalhado muito mais, estudado muito menos e produzido muito, muito, muito. Então, o que acontece hoje? Quando a gente quer entrepreender uma carreira tipo personal chef, quando se trabalha, se fala em personal chef, se fala também em comida a domicílio, ou seja, delivery. Você tem que começar a pensar qual é o tipo de produto que você vende, qual é o tipo de produto que hoje faz a diferença e principalmente qual é o tamanho da aceitação. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa bem engraçada. Se vocês olham, isso tem na internet, é só entrar na internet, acessar e ver. Qual é o restaurante que mais tem na cidade de São Paulo? Comida italiana. Hoje, todos os restaurantes de comida italiana vendem muito bem. Por quê? Porque é uma comida fácil, é uma comida que dá lucro e é uma comida gostosa. Realmente gostosa. E agora está começando a seguir o segmento, a surgir o segmento da comida mediterrânea mesmo. Algo que eu trouxe 30 anos atrás. Isso faz o quê? Faz com que o seu produto, se você decide vender comida mediterrânea, fique mais divulgado. Fique mais acessível. Fique mais conhecido. E o seguinte, você tem que fazer contas. Sempre que você pensa em vender alguma coisa, você tem que pegar papel e caneta e fazer contas. Ah, eu gasto quanto? A média de venda de preços é por quanto? Então eu posso vender tanto, então eu posso me permitir de cobrar tanto. Automaticamente, eu consigo ter uma lucratividade consideravelmente alta. Por quê? Porque realmente a nossa culinária, que é a culinária mediterrânea, ela gera uma lucratividade infinitamente alta. E se isso gera dentro de um restaurante, imagine se você produz em casa, em entrega com delivery, ou se produz na residência da pessoa. É muito mais fácil e é muito mais provável você ganhar dinheiro com isso do que montar num restaurante. Outro dia uma pessoa me perguntou se eu coloco umas caixinhas de perguntas e me convidou, assim, de brincadeira, para montar um restaurante com essa pessoa. E eu, infelizmente, disse que por enquanto estou muito feliz com o que eu tenho e que não está absolutamente nos meus planos montar um restaurante novamente. Por quê? Porque é tão bom cozinhar para os outros na residência deles, é tão bom a gente pegar e preparar comida para eles, entregar no delivery. É tão bom isso. É só ser esperto e saber como criar o cardápio e que tipo de cardápio fazer. Você tem que acompanhar as tendências de mercado. Você tem que explorar as próprias capacidades. A comida mediterrânea é uma comida fácil. Isso é fato. Porque considere que eu vendo um curso onde você faz 85% das receitas, você prepara em 15 minutos. Significa que é uma comida prática. É uma comida rápida. É uma comida extremamente gostosa de se aceitar. E muito fácil de se vender. Isso que é o grande negócio. Porque não adianta uma comida ser gostosa, ser fácil de se preparar e não vende. Mas a comida italiana, por excelência, é sempre a comida que mais vende no mercado. Sempre. Como eu estava dizendo, se você vê a quantidade de restaurantes italianos que tem na cidade de São Paulo versus os outros, é um número abissal a mais do que qualquer outro restaurante. Então, realmente, deve ter algum motivo por isso. Por quê? Porque a comida italiana e a comida mediterrânea realmente geram algo muito bom para a gente. Que é o prazer de comer. Pense numa coisa assim. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Você tem que começar a pensar como montar o seu negócio. Quer você virar um personal chef? Junto ao ser um personal chef, você quer também trabalhar com delivery? Primeiro, você tem que começar a estudar o seguinte. Para que os seus concorrentes vendem? Como eles trabalham? É muito fácil identificar isso hoje. Por quê? Por quê? Com a internet, você tem acesso a um bocado de informações que antigamente não existiam. Então, você tem a capacidade e o poder de poder identificar quem são os seus concorrentes. Mas conhecer os seus concorrentes e identificá-los não significa você entrar numa competição com eles. Ao contrário, você com isso pode arrecadar informações, entender para onde que esse nicho está indo, melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua noção de como preparar uma venda. Por quê? Porque eu sempre bato na mesma tela. Se você vai na residência de uma pessoa trabalhar como personal chef, você vai poder oferecer o cardápio que você quiser. Porque se você tiver estrutura e tiver equipamento para você servir o cardápio que você montou, você faz o que você quiser. Mas, se você vai trabalhar na sua residência e entregar a domicílio, você vai ter que criar um cardápio compatível com a distância que demora para ser entregue, com o tempo que demora, o fato que a comida perde calor ou mantém calor ou perde textura. Então, todos esses detalhes a gente tem que pensar. Ninguém tem a bola de cristal para saber de onde se tira isso. Então, a gente tem que estudar, tem que adquirir conhecimento consideravelmente e, com isso, depois de treinar, se dá conta de como realmente você quer entregar a sua mercadoria. E eu sempre digo uma coisa, se coloque no papel do cliente, faça um teste. Você prepara um prato e você coloca ele fechado, armazenado, como se você fosse entregar ele. Aí, você pensa assim, bom, a média de entrega dá 15, 20 minutos, né? Pronto. Então, depois de 15, 20 minutos, você faz o que? Pega, tira a tampa de onde você armazenou a comida e experimenta ela. E aí, você descobre o que? Se realmente a comida ainda tem qualidade ou se a comida está ali, chocha, mole, desagradável, sem graça. Só assim você pode descobrir isso, testando. Aí, você descobre que, se você vai entregar uma massa, você tem que deixá-la um pouco mais al dente. Por quê? Porque ela tem que ficar ao ponto correto na hora que você entregar ela. Então, você tem que começar a pensar assim, o que está dando de certeza para a sua concorrência? O que você pode adaptar nisso para melhorar a sua venda e o seu negócio? É muito simples. A gente nunca para de estudar, sacou? Eu, com 54 anos, continuo procurando saber o que é o melhor para fazer algo mais aprimorado do que antes. Para isso, a gente estuda, experimenta, testa. Claro, eu, com 30 anos de experiência na cozinha, consigo fazer as coisas fluírem com mais tranquilidade. Mas, isso não significa que vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque vocês vão estudar a sua concorrência. Você vai ter que identificar quais são as habilidades e os conhecimentos seus, no que você realmente é bom. Isso não é só na culinária. Isso é em tudo. Quando você identificar qual é a melhor forma de você se encaixar no seu negócio, você vai decolar. Eu sempre falo uma coisa. Cozinha. Quando um cara começa a cozinhar e começa a alcançar o mercado da culinária, principalmente da culinária mediterânea, ele senta num míssil e esse míssil decola e só sobe. Só sobe. O míssil não desce. Por quê? Porque você está entrando num mundo extremamente inovador. Hoje, essa profissão ainda é rara. Por quê? Porque as pessoas agora estão começando a se dar conta que é muito melhor trabalhar a domicílio do que ser empregado num restaurante ou, pior ainda, investir um baita de um dinheiro em um restaurante. Por que isso? Porque você tem a sua vida de volta, você tem a sua tranquilidade de volta, você consegue analisar melhor o que você quer e fazer a coisa acontecer. Então, entendam, é fácil, é realmente fácil conduzir a coisa desse jeito. Só tem que ter conhecimento para isso acontecer. É imprescindível. É realmente imprescindível isso. Conhecimento se adquire estudando. Conhecimento se adquire trabalhando. Agora, se você não tem algo que lhe encamine, aí você já fica um pouco desfocado. Se você vê que a sua concorrência está apresentando um cardápio de 20, 30 pratos, significa que o mercado está aberto para isso. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se adequar. Se o seu nível de conhecimento era de 10 pratos para você oferecer, você tem que ampliar isso. Senão, você vai ficar bitolado. Como é que você vai aprender? Adquirindo cursos. E não adianta. Hoje é a melhor solução do planeta. Adquira um curso. Que for que seja. O meu, de quem for que seja. Mas adquira. Sabe por quê? Porque hoje o curso lhe dá a possibilidade de aprender, em um prazo muito curto, algo extremamente avançado. Isso é fundamental para o andamento dos negócios. Se você quer crescer, tem que investir. É imprescindível isso. Como é que você vai crescer? Você inventa? É melhor já se grudar em quem conhece. É muito mais fácil. É muito mais prático. É muito mais divertido. E principalmente, você quer ver uma coisa? Bárbara, essa é a melhor coisa do mundo. Ah, hoje eu vou experimentar uma receita nova do curso. Pronto. Aí você pega o seu notebook. Você coloca lá na sua bancada. E aí você começa a olhar a videoaula. E você começa a fazer exatamente o que está feito na videoaula. E lhe garanto que você vai comer um prato perfeito. Vou lhe dar um exemplo. Tem um aluno meu que um dia desse me diz assim. Chefe. E eu comia um risoto no restaurante do senhor. Com o seu curso, eu fui fazer de cara o risoto que eu mais gostava. É o que eu mais gosto. Comprei os ingredientes, não sei o quê. E olhei a sua receita. Por quê? Porque quando eu tentava fazer, virava sempre uma merda. O arroz não estava no ponto. Ou ficava um pouco cremoso. Estava seco. Estava muito molhado. Nunca conseguia acertar o ponto certo. O que ele fez? Ele acertou em cheio. Ele disse assim. Cara, eu comi um risoto igual ao que você sempre fez. Pense que ponto de realização. Para mim e para ele. Isso é o máximo. Porque é assim que funciona as coisas. É assim que se gosta. Quando você faz uma comida que você se identifica. E você descobre que essa comida ficou gostosa tanto quanto com que você sempre se identificou. Isso significa estudar o trabalho dos outros. Estudar o trabalho dos outros não é espionagem industrial. Não é querer ser contratado num restaurante para você copiar o outro. Não. É muito mais fácil. Você hoje adquire cursos. Tem cursos práticos e cursos menos práticos. Tem loteria, não é? Agora lhe garanta uma coisa. Se você adquire um curso onde tem 125 videoaulas. Onde lhe ensinam desde como pegar uma cebola. Escolher a faca correta. Começar a cortar do jeito certo. Aprender quais são os vários cortes de cebola. Quais são os vários cortes de alho. Quais são os vários cortes de um bocado de vegetais. Como conservá-los. Como armazená-los. Como congelá-los. Para depois ir para a higienização. Aliás, a higienização vem antes. Para depois ir para o armazenamento. Para o congelamento. Para o descongelamento. Para finalmente ir para a faca. E começar a cozinhar. Significa que é um curso já que lhe dá uma certa tranquilidade. Uma certa segurança. Porque se eu quero começar com a carreira de personal chef. E de entrega de vida ali. Eu preciso ter um leque de variedade para oferecer para os clientes. E eu posso começar com oito ou dez pratos. Mas se eu chego na residência do cara. O cara me chama e diz assim. Olha, gostaria que você me apresentasse o seu trabalho. Porque me falaram maravilha do seu negócio. Da sua cozinha. Beleza. Se você apresenta dez receitas. Normalmente um cliente pede assim. Ah, me der uma opção de cinco entradas. Sete ou oito pratos principais. Eventualmente sobremesa. Caso que você produza sobremesa. Ou se não, ele normalmente escolhe. Isso não é um problema. Mas você tem que se preocupar com a comida salgada. Dessas cinco entradas. E desses oito pratos principais. Provavelmente ele vai escolher duas opções de entradas. E duas opções de prato principal. Agora, se você não oferece um leque de variedade. O cara vai gostar uma vez. Mas já na segunda pensa. Mas o cara só tem aquilo. Agora, se você apresenta. O cara diz. Não, me apresente cinco opções. E você apresenta dez. Ah, me apresente oito opções. E você apresenta vinte. O cara já olha para a sua cara e diz assim. Puta merda. Esse cara tem um baita conhecimento. Esse cara é bom no que faz. Esse cara sabe o que está fazendo. E aí você arrasa no seu prato. Aí o cara abre um sorriso desse tamanho. Os convidados dele acham o máximo. E você sabe o que vai acontecer. Você vai voltar a trabalhar na residência do cara. E com certeza, no mínimo, um ou dois convidados vão querer o seu telefone. Para eventualmente um dia contatar você para trabalhar. Porque é assim que funciona o trabalho em personal chefe. É o boca a boca. Claro que você tem que identificar para onde você ir e quem contatar. Se você tem um leque de contatos, você começa a classificar quem são os contatos que, primeiro, gostam de receber a sua comida em casa. Segundo, gostam de receber você em casa. Só assim você consegue criar uma agenda. E aí com essa agenda você faz o quê? Você começa sempre a informar os seus potenciais clientes em quais são os produtos que você quer trabalhar. Então você sempre tem que pensar que quanto mais você oferece opções, quanto mais você recebe retorno. Para você oferecer opções, você tem que pensar. Eu preciso me equipar. Eu preciso me estruturar. Então você não pode crescer o seu olho. Ah, eu vou oferecer 20 opções, mas eu tenho estrutura para 10. Aí você se ferra. Você se atola até aqui. Aí você acaba fazendo o passo maior que a perna. Isso é uma péssima ideia. O Lucas Mello dizendo assim, vende mais quem oferece mais. Com certeza. É óbvio. Isso é a lei de mercado. Se eu tenho uma vendinha com 8 tipos de frutas e 7 tipos de verduras, é uma coisa. Se eu tenho uma venda com 28 tipos de frutas e 47 de verduras, é óbvio que eu vou faturar muito mais. Porque eu estou propiciando para o cliente opções e variedades. É automaticamente felicidade no paladar. É assim que funciona a coisa. Se você não identifica as suas habilidades e os seus conhecimentos, você não vai conseguir chegar nisso. Porque você tem que descobrir no que você é bom. Então quando você compra um curso, que nem o meu curso. O meu curso são 124 ou 125 videoaulas. Dentro dessas 125 aulas, você vai se identificar com 40. Essas 40 eu me sinto mais confortável em preparar elas. Gosto mais, me sinto mais à vontade. Prefiro trabalhar com peixe e crustáceo. Ou prefiro trabalhar com carne. Ou prefiro trabalhar com massa, com risoto, o que for que seja. Então você vai criar uma situação de conforto. E com essa situação de conforto, você vai querer ser. Você vai conseguir gerar o seu mercado. Você tem que saber identificar aonde aumentar o seu conhecimento. Por exemplo, identificar qual é o melhor produto para você trabalhar. E aí você descobre que o seu cliente, ele não se interessa no tamanho do camarão, por exemplo. Mas ele se interessa na fartura do prato. Então em vez que você comprar e oferecer para o seu cliente, uma porção de... Ah, você vai fazer um espaguete de camarão. Um espaguete de camarão bem servido, leva 120 gramas de filé de camarão. Se você comprar um camarão desse tamanho, de classificação 21, 25, você vai botar 6 camarões. Mas se você vai escolher uma classificação menor, mas ainda com estrutura, você vai servir um prato extremamente farto. E os olhos do cara, ó... Se enchem. Sabe por quê? Porque ele descobre que está comendo maravilhosamente bem. Agora tem um comentário aqui muito interessante. Uma equipe organizada ajuda muito no resultado do trabalho. Vou lhe explicar uma coisa. Quando você trabalha como personal chef e quando você prepara comida como personal chef e entrega no delivery, você faz o possível para reduzir ao máximo e enxugar ao máximo as despesas. Mas mantendo a sua competência e qualidade. Então, às vezes, você não precisa ter uma equipe gigante para você fazer um bom trabalho. Principalmente se for um trabalho de delivery. Você precisa ter conhecimento e organização. Porque se você pensa, pense assim, se você começa a contratar gente, você começa a pulverizar o seu lucro. Qual é o grande inferno que vai acontecer depois dessa pandemia? Os restaurantes vão começar a cortar, 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 cortar. Vão cortar salário, vão cortar pessoal, vão cortar funcionário. Por quê? Porque eles vão precisar de produtividade versus lucratividade. Então vai começar a demitir gente a rodo. E quem não vai demitir, eles vão fazer o quê? Vão cortar o salário. Porque eles vão voltar ao salário da categoria. Ah, cozinheiro, o salário da categoria é o quê? É R$ 1.200. Mas o patrão pagava R$ 1.700. Na volta dessa crise, o cara vai oferecer R$ 1.200. E se o cara não aceitar, vai ter uma fila, mas assim, interminável de gente que está precisando de emprego. Então, aonde eu quero chegar com isso? Vocês têm que começar a se despertar nessa coisa. Você tem que pensar que vocês podem trabalhar menos e ganhar muito mais seguindo uma nova carreira. Você tem que investir em você. Você tem que entender que você pode alcançar os seus objetivos sem depender de mil pessoas. É assim que funciona. Enxugar ao máximo e profissionalizar ao máximo. Quanto mais você se profissionaliza, quanto mais convencimento você adquire, quanto menos gente você vai precisar para lhe ajudar. É assim que a gente ganha dinheiro. Realmente é assim que a gente ganha. Então, a gente tem que pensar qual é o nicho que a gente quer seguir. Aí a gente vai se sentir realmente realizado. Tem que entender uma coisa. Sempre fique contente com o seu trabalho. Mas nunca fique 100% satisfeito. Eu sempre fui um crítico do meu trabalho. Sempre. Em restaurantes, em residências, em delivery, em qualquer coisa que fosse envolvendo comida. Até para fazer comida em casa. Eu sempre, me critiquei muito. Me questionei muito. Por quê? Porque eu sempre tentei manter o padrão de qualidade do meu produto. Por quê? Porque se eu vendo para você um produto, você me liga e me diz assim, chefe, eu quero comer hoje, eu gostaria que o senhor me entregasse um espaguete de fruta no mar, um espaguete de camarão e um espaguete de carbonara. Ficou, massa. Beleza. Aí eu faço o quê? Vou entregar. Aí o prato ficou perfeito. Ótimo. Os três pratos incríveis, perfeitos, maravilhosos. Pronto. O cara, quatro dias depois, lhe liga de novo. O cara está lhe ligando porque ele quer comer os mesmos pratos, com a mesma qualidade, com o mesmo tudo que ele comeu quatro dias antes. Então, é imprescindível que você saiba absolutamente manter o seu padrão de qualidade. Para você fazer isso, você nunca pode ficar satisfeito com o seu trabalho. Você tem que sempre estar capacitado em crescer, em evoluir, em melhorar, se autocriticar. A partir daí, você vai ter as maiores condições de você manter o seu padrão de qualidade. Porque padrão de qualidade hoje é fundamental, fundamental. Se você vai num restaurante, vamos fazer um exemplo. Você vai ligar para uma, você vai comer uma pizza. Você gostou da pizza que você comeu na pizzaria. Aí você descobre que essa pizzaria tem um delivery. E você vai ligar pedindo o delivery. Se o cara for um profissional, competente, vai ter uma embalagem boa, não vai colocar três pizzas no baú do motoboy para fazer três entregas ao mesmo tempo. Porque com certeza a última vai chegar fria e totalmente do avesso. E se ele for inteligente, vai manter a qualidade total e completa. Exatamente como a Emerson está dizendo, surpreender sempre o cliente e principalmente surpreender a você mesmo. Bravíssimo. Só assim, você vai conseguir evoluir. O fato de você conseguir preparar por mil vezes o mesmo prato e o prato ter a mesma qualidade, a mesma textura, o mesmo sabor, ou mesmo tudo, você está arrasando. Está arrasando porque você está mantendo o seu padrão de qualidade. E além de você surpreender quem lhe contrata, você está se surpreendendo em como você está capacitado em produzir aquele prato. E assim por diante. tem alunos que compram o curso, fazem a receita uma vez, aí dizem assim, ah, mas não ficou exatamente como eu pensei. Aí faz a segunda, já melhorou. Aí quando tu vê na terceira, o cara realmente alcançou o objetivo que ele queria. Porque acontece, às vezes o fogo, você não tem conhecimento do seu fogão tanto quanto você precisava. Ou não tem conhecimento de alguma coisa que você precisava saber. Por quê? Porque falta conhecimento. Então você tem que treinar. E aí vai treinando, vai arrasando. Vai metendo, vai metendo. É imprescindível isso. É fundamental para poder alcançar o sucesso que você tanto deseja. Pense numa coisa. Nunca se ache o cara. Eu em 30 anos de vida de restaurante, eu sempre me considerei um cozinheiro muito bem. Muito bom. Vamos pensar sempre em crescer. Então o que acontece? Nunca subestime a concorrência. Faça a concorrência trabalhar. E você conhece a sua concorrência. Explore ela e vai junto com ela. Essa é a melhor forma de você poder evoluir.